Em 2020, olha só, números importantes para a geração de empregos. Pois é, o ano chegou trazendo boas notícias aqui para Santa Catarina, Marista. Pois é, que 2019 fechou com o melhor resultado de geração de empregos dos últimos nove anos. Foram mais, Fernando, de 70 mil contratações. Olha só. De pessoa jurídica prestador de serviços, Paulo Henrique conquistou há sete meses uma vaga de emprego com carteira assinada. Eu acho que mais segurança, estabilidade, para que a gente tenha férias, décimo terceiro, e a gente saiba que todos os meses vai estar tudo certinho. Ele foi um dos milhares de novos contratados em Santa Catarina no ano passado. Eduarda também está nesta lista. Desde setembro, ela preencheu os requisitos para uma nova oportunidade de emprego. Eu acho que além da experiência, que realmente é muito importante, mas não é só isso. Eu acho que a tua força de vontade é o teu interesse em ir atrás de coisas novas, o teu engajamento. Há um ano e meio em Santa Catarina, essa empresa reforçou o time em 2019, com 30 novos postos de emprego. Passou de 60 para 90 colaboradores. No acumulado do ano passado, Santa Catarina ficou atrás somente de São Paulo e Minas Gerais. Isso é reflexo de uma melhora no ambiente de negócios do Estado, que reflete diretamente aqui, nas empresas, que crescem e precisam contratar mais gente para dar conta da demanda. Esse ecossistema, a expertise que a gente está encontrando no mercado de trabalho, nas pessoas do mercado de trabalho, está fazendo com que a gente consiga contratar mais e faça a empresa crescer mais. Então, esse ecossistema que o Estado disponibiliza para a gente tem ajudado. A maior cidade catarinense, Joinville, está entre as dez que mais gerou emprego no Brasil. Foram 97.600 admissões contra 91.000 desligamentos. Um saldo positivo de mais de 6.600 vagas criadas em um ano. Todos os setores contrataram mais do que demitiram. No setor de serviços, por exemplo, foram 33.600 novos postos. A indústria da transformação gerou mais de 18.200 vagas e o comércio continua em alta, 11.800 contratações. Se 2019 foi assim positivo, 2020 deve ser ainda melhor na geração de empregos aqui para Santa Catarina. Bom, a recuperação da crise, a economia voltando a girar aqui no Estado. Bom, a recuperação da crise, a economia voltando a girar aqui no Estado.